Música Primeiro Ministro Triste, Tamba Bispo Sira Sedaukari, Universidade de Filosofia, Iha Soibada. Primeiro Ministro, o assunto é o discurso e a cerimônia de lançamento do livro Iha seminário menor Senova Bali di Tersa Semana Neng. Senana esklarese antesne ia tinang riruah itu guverno koleho Partai Igreja Atuhari Universidade Ida ia fating istoriku Soibada konba area filosofia. Tamba fating istoriku Soibada produs ema matenek barat Khodilidera nasam Timor Leste dihusi misam igreja nian May be Partai Igreja harifali Universidade Katoliki Hadili Nebe fokal liuba area Saudi. Portanto, da morada de hora, a minha dissenção, tristeza, bem-vinda Até na Cátedra Universidade Católica Adonim Fadeiro I. A manhã de cria da Cátedra Universidade Católica Pouso Pernas em 2007, 2008, 2009 A Rússia, a Luís Bucira A Torralia, a Torralia e a Cebada Também Cebada, seis cintro Cuidado na Incafini Deveve, mestre Fala que saibam de Senavá Também era há muito tempo Estava no local da escola E deixa-me querer E saús iname querer E o Cebada Sabe, líderes, do Quidamós O Senhor deu a água, desceu agora entrei essa mar, essa mar, desceu de dentro, agora A CIDADE NO BRASIL O Banjira Haloteze é estudante Barak com a copia o seu internet. O Banjira Haloteze é estudante Barak com a copia. O Banjira Haloteze é estudante Barak com a copia. O Banjira Haloteze é estudante Barak com a copia. O Banjira Haloteze é estudante Barak com a copia. o que é o que é? É, 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 é o que é? Antes de primeiro ministro, vamos questionar bispo Sila, tamo hari Universidade de Cunaba, Area Saudi, Laos, Bafilosofia, Lambertuda Silva, Adrian Verdial, ZMN.